Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na segunda guerra mundial. Hoje vamos destacar o dia 22 de maio. Neste dia, o revolucionário Messerschmitt ME 262, que já vinha sendo desenvolvido há mais de um ano, foi finalmente apresentado a Adolf Hitler. O ME 262 foi o primeiro avião de caça a jato 100% operacional da história, e era mais rápido do que qualquer outro caça aliado da época. Vinha equipado com dois motores a jato Junkers Jumo 004, capazes de impulsionar a aeronave a uma velocidade máxima de 900 km por hora, um recorde absoluto na época, com um raio de ação de pouco mais de mil quilômetros. Como uma das suas principais missões era atacar os grandes bombardeiros aliados, vinha muito bem armado com quatro canhões de 30 milímetros cada. Devido justamente ao fato de ser revolucionário, apresentava também alguns problemas sérios, algo habitual em se tratando de uma tecnologia tão recente. Por exemplo, o seu motor precisava ser completamente revisado a cada 10 ou 12 horas de operação, o que exigia um enorme esforço por parte das equipes de terra. E o aparelho era um alvo extremamente fácil de ser abatido nas fases de decolagem e pouso, já que os motores a jato da época não respondiam rapidamente às mudanças de potência. Aliás, uma das táticas dos aliados na época era seguir de perto o ME 262 e atacá-lo apenas quando a aeronave iniciava o procedimento de pouso. E neste dia, esse incrível aparelho foi apresentado a Hitler, que ficou visivelmente entusiasmado com as suas características de voo e capacidades de combate. No entanto, no final da apresentação, virou-se para sua comitiva e disse, o avião é excelente, mas eu o quero numa versão bombardeiro. Os engenheiros da Messerschmitt ficaram boquiabertos e incrédulos, já que o projeto original tinha por objetivo entregar um caça a jato, mas não um caça bombardeiro, algo que exigiria profundas alterações na aeronave, o que levaria a grandes atrasos no início da sua produção. Mas antes que pudessem dizer que essa alteração afetaria todo o planejamento, Willy Messerschmitt, o fundador e dono da empresa, adiantou-se e disse, com certeza. Em maio de 1943, a versão caça do ME 262 estava praticamente pronta para entrar em produção, mas o pedido de Hitler para transformá-lo em caça bombardeiro, resultou num atraso de vários meses. De fato, ele só entraria em produção em fevereiro de 1944, e só seria introduzido na Luftwaffe em abril de 1944. Se ele tivesse entrado em produção em maio ou junho de 1943, provavelmente teria sido introduzido em julho ou agosto de 1943, o que teria feito uma grande diferença na guerra aérea sobre a Europa. Felizmente para os aliados e infelizmente para os alemães, os desejos de Hitler eram uma ordem, e por isso o projeto do ME 262 ficou suspenso, até que os engenheiros da Messerschmitt conseguissem transformá-lo num caça bombardeiro. Quando ele finalmente entrou em operação, apesar de ser um dos caças mais avançados do seu tempo, já era tarde demais para a Alemanha. Neste dia, a Alemanha e a Itália assinaram o Pacto do Aço. O documento foi assinado em Berlim, por Galeatz Oceano, da parte da Itália, e Joachim von Ribbentrop, por parte da Alemanha. Inicialmente o Pacto tinha por objetivo englobar também o Japão, mas em 1939, os japoneses estavam preocupados com a União Soviética, e queriam que o documento fizesse referência aos soviéticos. Algo que desagradou aos alemães e italianos, que nesse ano estavam mais preocupados com a França e o Reino Unido. Por esse motivo, o Japão ficaria de fora da assinatura do Pacto. O documento era composto por duas partes, uma pública, na qual ficava explícito o desejo de ambos os países em cooperarem a nível econômico e diplomático, e uma outra secreta, na qual ambas as partes concordavam em dar apoio militar mútuo em caso de guerra. O Pacto do Aço tinha uma vigência de 10 anos, mas foi cancelado em 1943, quando a Itália assinou o armistício com os aliados. Dentre as cláusulas secretas, estava uma que proibia em caso de guerra, que uma das partes procurasse um armistício em separado, sem a anuência da outra parte. Deixava também claro que nenhuma das partes iniciaria uma guerra num prazo de 3 anos, algo exigido pelos italianos, tendo em vista o seu fraco desenvolvimento industrial e militar. No entanto, menos de 4 meses depois, a Alemanha invadiria a Polônia, dando assim início a segunda guerra mundial. O Pacto do Aço abriria caminho para o Pacto Tripartite, assinado no dia 27 de setembro de 1940, pela Alemanha, Itália e o Japão, criando assim o chamado Eixo. O Pacto do Aço